O que é isso? Programar ao vivo é assim que funciona. Se quiser. Se não quiser, vai gravar com o William Bonner. Olá pra você que achava que dá aula. Era só ir pra escola e não pra delegacia. Muito boa noite. Aqui é o Washington Ribeiro. Estamos falando direto ao vivo da TV Sala. Hoje é dia 12 de abril. Não há dos estúdios mais que se convenceu que a gente não tem estúdio? Aí eu falei o quê? Da TV Sala só. É, dos estúdios da TV Sala. Muito obrigado por toda a equipe que tá aqui fazendo a iluminação, gravando, transmitindo ao vivo. A gente agradece imensamente. Hoje é dia 12 de abril. 23 horas e 27 minutos. Estamos cada vez mais tarde. Bom, gente, mas é isso aí. Vamos lá. Tudo bem que a gente nunca consegue chegar às 11. Mas a gente tá aí. Eu já vou começar dizendo que muito obrigada a todos aqueles que... Por que você botou essa luz amarela, gente? Porque tá meio... Eu tô meio escuro aqui, assim. É, mas põe pra você. Que coisa... Bom, enfim, gente. Então... Programa ao vivo, gente. É assim mesmo. Você não fala. Você lembra disso? Então, gente. Obrigada a todos que assistiram. Da última vez tiveram maior paciência. Porque não tava o lance do ao vivo, entendeu? Tava um negócio louco. Tava ruim mesmo. Tava ruim. É, enfim. Bom, vamos lá. E a gente tem hoje aí, inclusive, esse caso de poliça, né? P.U. C.C. Dila. Não sabe a brincadeira. Não assistiu Zorra Total, né? Zorra Total não. Era do chicanismo, né? P.U. L.I. C.C. Dila. Ah, poliça, né? Poliça para quem precisa. Nós tivemos um caso, e essa semana, na verdade, aconteceu hoje, né? Vamos começar a internet de trás pra frente, né? Aconteceu hoje. Aconteceu hoje. Um pai, entendeu? Registrou. 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 Um B.O. B.O. Entendeu? B.O., pra quem não sabe, é boletim de ocorrência. Por cá. Tá? Contra uma professora. Por quê? Entendeu? Pra colocar... Porque ela colocou a prova da menina no Facebook. Inclusive, ela não identificava a menina, né? Diga-despassagem. Colocou a prova da menina. Pérolas da internet. Não dá pra ver, menina. Já te falei que esse negócio tem que ser pra cá. Dá, porque o pessoal acessa Facebook, som... E tá. E aí, o que aconteceu? Ele foi lá, falou, não... Aí, descobriram, por meio da letra da menina, os coleguinhas... Ah, essa prova é da fulana. Aí, começaram a sacanear e tal. Aí, a menininha ficou chateada. Hashtag chateada, entendeu? Porque ela fez gracinha na prova. Ficou repetindo as perguntas da professora na prova. A professora botava a pergunta, sei lá. Menino inteligente. É, né? Deve ser prima do menino do miojo. E do Inês do Palmeiras. Os meninos pés. Então, e aí, o pai também ficou chateado. Falou, não, não podia botar a prova da minha filha no Facebook. Não pode. O que é uma verdade. Não, prova é um documento oficial. É, tá bom. Que não pode ser colocado no... E aí, o que não deixa de ser uma verdade, tá? Tá certo. Mas aí, foi escando. Ah, porque botaram a provinha da minha filha, tadinha. Eu vou na delegacia, entendeu? Que é o certo registrar um BO. Eu vou falar lá, vou levar pra polícia, entendeu? Pai tá certíssimo. É, super certo. Vamos construir os marginais de amanhã. Precisamos de bandidos. Olha só. Gente, o que eu queria dizer é o seguinte. É um absurdo, entendeu? Onde é que tá, gente? Aquela velha história, sabe? Um negócio que chama assim, diálogo. Conversar. Conversa. Que nem a gente conversa. Não, vamos... Eu falo e ela não responde. O que eu não... Não tem mais, gente! Na sociedade, acabou! As pessoas, o negócio dela agora é... Não, vamos pra polícia. Eu vou mandar um processo, entendeu? Eu resolveria diferente. Acabou a conversa. Eu iria ir lá e, ó, com a professora. Ó, o que ela tava me esperando. Tô de olho, viu? É, porque inclusive... Conversar com a professora. Aqui, no meu kimono, aqui, ó. Que isso, menino. É, isso mesmo. Ó, inclusive, não sei se vocês viram, passou aí essa semana toda, né, a plim-plim, fazendo muitas coisas em relação ao professor, porque muito bem, assim, emocionada de ver esse assunto aí rolando. Eu também. Inclusive, tinha uma professora lá naquela da cozinha lá, da Ana Maria, que ela, né, levou umas pancadas lá, de uma lata de lixo, dentro da sala, aí, né, isso ninguém identifica quem é o menino, cadê o pai, que também nunca foi lá, entendeu? Agora, a outra posta lá na indignação dela, que eu concordo que ela tava muito indignada, ela exagerou, ok? Mas na indignação dela lá da palhaçadinha, da bonitinha, aí vem o pai e defende a fofa, entendeu? Vou na delegacia. Parabéns, pai, só que não, tá bom? Então, vamos pra próxima, né? Porque a menina dessa aí vai pra escola pra fazer o quê? Pra merendar, pra lanchar, e agora vai perder o direito, vai perder a bolsa, bolsa do governo lá. Tá, tá falando besteira, gente, vamos pra próxima. Agora, já pensou se isso tudo acontece na Mirtisnet? Mirtisnet. Quer dizer, eu acho que se tivesse acontecido na Mirtisnet, seria um outro tipo de tratamento. Claro. Vocês já ouviram falar na Mirtisnet, gente? Eu não fiz meu cadastro ainda. Acabado, entendeu? A Mirtisnet... É a próxima, o próximo Facebook aí, né? Depois do Okut morreu. É o Facebook, né? É o próximo Facebook. É tipo o Plágio. Não, não, não é verdade. Não é verdade. É porque, assim, é uma rede... O que é a Mirtisnet? É uma rede social. Daqui de Brasília... Tem mais de um milhão de pessoas cadastradas, fique claro isso. Mas eu não fiz meu cadastro ainda. Gente, Brasília é uma piada, né? É vergonha alheia desde 1950. Não, não, não é verdade. Brasília, exportando, tá aí... Ai, Deus. Posso citar vários homens de Brasília. Eu queria dizer... Muito lindo isso. Muitos homens. Eu queria dizer que... Inclusive, se não dá certo a Mirtisnet, eu vou criar a Leila Net. Ou a Leila Buc. Ou a Leila Orkutson. Alguma coisa assim. Tá checa, tá falando demais hoje. Olha, o que acontece, gente? Gente, a Mirtisnet é essa rede social aí daqui de Brasília. E eu queria deixar claro que não só existe essas coisas em Brasília, tá, gente? Isso é real, tá, gente? Existe mesmo a Mirtisnet. Existe, existe. Existe, existe. E o cara teve a cara de pau e todas as outras emissoras aí, que teve a cara de pau de entrevistar um cara desse que quebou o Facebook na cara dura. Não, não é verdade. A internet é isso. A internet é isso. Gente, que base em flagiar na web. Não, não importa. Então, olha só que lindo, né? Não, não importa. Ótimo exemplo de como não fazer na internet, tá, gente? Só que não. Mas pra você não ficar caindo aí nessas pegadinhas de internet, entendeu? Saiu essas semanas, é o ontem, na verdade, o documento da Unesco em português que agora balança uma bandeirinha aí pra falar, olha, vamos fazer aí o letramento midiático e informacional do professor, é. Olha, finalmente. Aí fizeram o currículo e tal, bem legal. Vocês podem baixar isso aí, entendeu? Na internet. É, qualquer um. Professor vai baixar. O nome do negócio é... O professor vai estar, dessa hora deve estar baixando. Nosso professor. Alfabetização midiática e informacional, currículo para formação de professores, tá? Você coloca isso no Google, dá um Google, gente. Dá um Google que vocês acham. Quem tá assistindo ao vivo não tem o link, mas depois a gente vai disponibilizar um postzinho, né? É, é. Com todas essas informações. Eu tô tentando abrir aqui a capa, porque o competente aqui não abriu o negócio. Enquanto isso eu vou cantar pra vocês, tá? E aí, mas enfim, gente. Chora bananeira, bananeira, chora. Não, esquece. Chora bananeira, chora. Aqui, ó. Essa aqui é a capinha. Ah, por hora que eu ia rimar. Olha lá, tá vendo? Pô, o teu tá massa, ó. Vamos usar o seu agora, não vou usar mais o meu, não. É, e aí você pode baixar, é um PDF bem legal, enfim. www. Aí vai tá lá no, colocar alfabetização midiática e informacional no Google, dá um Google que você consegue, tá? Que você acha Unesco, coloca o nome Unesco. Mas falando nisso, inclusive, nós temos aqui uma outra ideia. Já que você tá querendo virar esse cara, mas não tem nada, sala de aula, blá, blá, blá. É importante que você saiba que você pode trabalhar vídeos também na sua sala de aula. Vai levar a gente pra sala de aula. Não, o que você pode fazer? Você pode, né, ir lá no YouTube, que eles lançaram essa semana, inclusive, um guia prático de como você melhorar os seus vídeos pro YouTube. Olha, sério? É, bem legal. Vamos ler, então, pra melhorar os nossos vídeos. Só que tá em inglês, tá, gente? Ih, então você lê e traduz pra mim. Mas aí você pode fazer um trabalho interdisciplinar com o professor de inglês e tal, bota a molecada pra ler, vai ser bem legal. Eu acho que curte lá, entendeu? Esse conteúdo aí do YouTube, um guia prático pra isso aí. Inclusive, tô recebendo informação aqui, parece que o Mirtesnet também vai lançar aí um tutorial também, quem quiser usar, tá, gente? Tá, próximo. E por falar em YouTube, né, nós temos aqui um novo viral. E esse viral, gente, surgiu na escola, tá, querida? Sério? Ai, gente, esses meninos têm tanta coisa pra fazer na escola que aí começam a inventar. Entendeu? O que que eles aprontaram lá? Lá é um viral que vem de fora, óbvio, né, dos estates. E é um viral que chama agora, é tipo, o novo Halle and Shake. Lembra do Halle and Shake? Pois é, é o novo Halle and Shake. Só que agora a galera faz no chão, entendeu? É tipo, o moleque finge que nada no chão da escola. Ai, que legal! Ah, eu vi, eu vi. E os meninos ficam pulando assim numa parede pra outra, assim, né? Chama Highway Swimming. Ah. E aí ele fica numa parede pra... Sabe? No chão. Vamos fazer aqui. Aí vocês sabem, aqueles pátios estadunidenses, cheio de, como é que é o nome daquilo? Cera. E tal, tudo limpinho e tal, os moleques fazendo e tal. Os meninos tentaram fazer aqui. Ah, tentaram? Sai tudo ralado. Pois é. Tudo com o chão aqui, tudo chapscado. E aí você sabe, né? O que que acontece? Um meme que não pode vir a vida no Brasil porque nós não temos infraestrutura na escola, entendeu? Não, lá na UNP. Cadê o governo nessas horas que não permite a criação do meme, a proliferação do pobre, entendeu? Não é verdade. Não é verdade. Absurdo. As crianças querendo fazer um trabalho decente na escola, de ficar jogando no chão. Não pode, gente. Não pode. Por quê? Porque não tem chão nessa escola. Tem. Entendeu? Tem, sim. Tem um chão decente pra fazer essa escola. Tem, sim. O menino dançava hip hop lá direto na escola. Sai tudo ralado. Já pensou, gente? Vai ser aquele desafio do não sal. Vai ser os moleques tudo ralados. Vai ser uma piada. Bom, enfim. E agora nós temos aí também o Salendica! O Salendica, sim, é o produtinho que a gente tá fazendo aqui dentro. Pera aí, só um minutinho que eu tenho que alivar. O Salendica, desta semana... Ai, pera aí, gente. É porque é o seguinte. Deixa eu contar um segredo. Se alguém puder, inclusive, nos ajudar, a máquina para de gravar a cada 10 minutos. O que seria ótimo pra gente parar de falar, né? Mas a gente não para. Bom, enfim. O Salendica, desta semana... Mentira, mentira, mentira. Mentira, mentira. É porque eu tava com vontade de um banheiro. Indica uma fanpage muito legal, que é uma aquibagem lá do Rio Pix que a gente tá fazendo. De novo! Tá? A fanpage é o seguinte. Ela fala assim, poderia ser, mas não é. É o nome da fanpage. Poderia ser, mas não é. Você podia explicar pra gente o que é uma fanpage? Ah, uma fanpage. Tá bom. Uma fanpage é uma página de empresas, né? Que, na verdade, não é um perfil. Perfil, você vai lá e adiciona amigos. Na fanpage, você que vai lá e curte a fanpage pra aquela notícia chegar lá no teu perfil no Facebook, sacou? É tipo isso. Bom, volta. Aí você vai lá. Aí o que acontece? Lá, eles pegam frases de músicas e aí falam assim, poderia ser Luiz de Camões, sei lá. Poderia ser Caetano Veloso, mas é Milionário Judas Henrico. Poderia ser Caio Fábio de Abreu, sei lá como é o nome dele, mas é Mamonas Assassinas, por exemplo. E aí o que que acontece? É muito legal pra vocês fazerem essa brincadeira com a literatura, entendeu? Por que que poderia ser o Camões lá, mas sei lá, é Milionário José Henrico. Qual a relação que dá isso aí? Então dá pra levar bem legal pra sala de literatura. Por que que poderia ser uma outra pessoa, mas é outra. Qual a relação de ideias ali que rola, que um relaciona com o outro. É bem legal, gente. Vale, vale a pena. É super indico, entendeu? Essa fanpage, né? Fanpage. Prefiro a Gina Indelicada, que fez uma campanha super bacana essa semana. Pro pessoal da campanha do câncer. Aí eles rasparam a cabeça da Gina e cada dia da semana foi crescendo o cabelo. Aí hoje eles publicaram uma nota bem legal explicando o porquê da campanha, o apoio que deram ao pessoal. E tem que falar triste assim? Muito legal. Esse negócio de errado. Você quase chorou pra falar o assunto. Um negócio bacana, uma situação bacana, enfim. E aqui o Mais Amor, Menos Haters pra vocês, que a gente vai indicar essa semana. É uma coisa bem fofucha, coisa linda, gente. Isso demais. Não. O que que é? É os graxinhas, com X mesmo, os graxinhas. É uma página do grupo do Não Salvo, que eles copilam só imagens fofuchas, gente. Eu tinha que abrir no teu, e o meu agora é pequenininho. Gatinhos, fofinhos, coisinhas, negocinhas, cachorrinhos, outras coisinhas. Esse negócio. Aí a gente fica com muita vontade de só liberar amor pro povo. E vai liberar amor pro povo. Que tal agora a gente começar a mandar beijinhos? Cadê a música do beijinho, menino? Beijinho, beijinho. Então, a gente vai fazer aqui uma musiquinha do beijinho, entendeu? Então, gente, beijo pro Samuca. Gente, o Samuca é tão lindo. Tão lindo, tão lindo, que dá vontade de apertar ele aqui. Cadê? Eu vou te apertar, Samuca. Samuca, o copo do Homem-Aranha. Homem-Aranha. O Samuca, ele sempre assiste a gente, gente. Ele é bem pequenininho, fofo. E ama a gente, não é fofo isso, gente? É, porque ele disse que a gente parece com o Pocoió. A gente também tem aqui outros beijos. Beijo pra Vera Menezes, que sempre tá com a gente. Obrigada, Vera. Beijo pro Almeida Filho. Beijo pra todo mundo. Beijo pra Natália, minha aluna linda, que diz que quer saber o que que tem no envelope do Washington, todas as vezes. Falando nisso, a produção me... Oi, tem mesmo. Olha aqui. Olha isso muito. Uma promoção pra quem adivinhar o que que tem no envelope do Washington, que a gente podia pensar em viagens pra Las Vegas, em coisas desse tipo. E tem coisa aqui dentro hoje. Ai, meu Deus. O que que é? Gente, essa eu nunca vejo o que que é, né? Olha só. Muito ridículo, gente. O pessoal me mandou. Quando crescer, deve valer um dinheiro, né? Tomar antes... Já acabou essa piada. Bom, nos próximos, eu queria que vocês mandassem aí nos comentários. O que que vocês acham que vai ter no próximo? E aí a gente vai fazer um sorteio aqui de prêmios pra você, se você adivinhar, ok? Um beijo também pra Keila Arruda, que vive brigando, que a gente tá dando beijo pra ela. Pra minha... Não gosto. Pra dar um beijo pra minha aluna... A Aniele. A Natália já foi. A Natália já foi. Chega. Um beijo pra todo mundo, gente. Quem eu esqueci, tá? Um beijo pro Rodrigo, que eu também falei que eu ia mandar um beijo pra você, Gato. Oi, oi. Um beijo pra você. E é isso, gente. Não, peraí, peraí, parece que o pessoal da produção disse que tem outro envelope aqui, peraí. Olha que chegou uma... Olha que... Olha. Parece que é pra você. O que que é isso aqui, moço? Não sei. O pessoal da produção disse que alguém mandou, disse que foi um tal de professor aí, não sei o que, ó. Continuou, olha aí. Que professor? Não sei que história é essa, não. É pra abrir? Parece que é, né? Mas tá fechada. Então, arrasga, né? É de pistache? Como é que é isso? Eu não sei, gente. Chocolate de pistache? Ai, Jesus. Eu não posso comer chocolate. Não. Olha, presentes... Aqui, com chocolate de pistache. Presentes a gente não escolhe. Gente, tem que lembrar... Ai, eu gosto. Não já acabou, não. Não, tem que pedir pro pessoal, ó. Vai aqui em cima. Tá vendo aqui, ó. Se você tá assistindo esse vídeo aqui em cima... Tem um logotipo. Eu não consigo falar assim rápido, que nem o Cauê. Gente, ó, é o seguinte. Se você quiser curtir, dá um curtir, dá um joinha. Se você quiser se inscrever, você se inscreve. Se você não quiser, muito obrigada. Obrigada pela audiência. Obrigada pra todo mundo. Não, a gente tem que chegar a 20 mil inscritos aí pra ser indicado lá no YouPix lá. Por favor, a gente se inscreve aí. Então tá, gente. Beijo pra vocês e até mais. E até semana que vem. Beijo!